Meu nome é Maria Cecília Ferreira de Lima, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Mental Health em Brasília. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre julgamento e a postura não julgadora, descrita por Marcia Linehan, a criadora da DBT, Dialectical Behavior Therapy, ou em português, Terapia Comportamental Dialética. O nosso cérebro é uma máquina de fazer comparações, avaliações e catalogar experiências e vivências no nosso dia a dia. Portanto, o julgamento é uma parte integral do nosso funcionamento. E o julgamento, por um lado, é importante porque nos permite avaliar e nos adequarmos à nossa realidade. Por outro lado, o julgamento, quando ele se torna uma crítica, ele pode nos tornar mais rígidos, pode contribuir para a nossa desregulação emocional, pode atrapalhar o funcionamento dos nossos relacionamentos e até mesmo dificultar a gente alcançar os nossos objetivos e a vida que vale a pena ser vivida. Marcia Linehan descreve dois tipos de julgamento. O julgamento de avaliação e o julgamento de diferenciação. O julgamento de avaliação é aquele julgamento mais rígido, mais arbitrário, mais tudo ou nada. Ou algo é bom ou é ruim. Ou algo vale a pena ou não vale a pena. Um exemplo seria eu dizer, comer chocolate é ruim. Já os julgamentos de diferenciação são aqueles julgamentos que levam em consideração a observação e a descrição das consequências do que a gente está observando ou do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, usando de novo o chocolate, eu poderia dizer, eu gosto de chocolate, mas eu tenho intolerância à lactose. Então, comer chocolate é algo que não me faz bem à saúde. A ideia da postura não julgadora não é a gente deixar de diferenciar, não é deixar de a gente observar e descrever as consequências. Não é a gente não ter opinião, a gente aceitar tudo, a gente concordar com tudo. É a gente conseguir descrever e diferenciar. E se afastando sempre do julgamento de avaliação. Porque o julgamento de avaliação raramente ajuda a gente a alcançar os nossos objetivos, a mudar comportamentos ou melhorar nossas relações. É mais efetivo a gente descrever, compreender as consequências do que a gente julgar de forma arbitrária uma situação. Se você tiver achado este vídeo interessante, se ele tiver sido útil para você, por favor, acesse mais vídeos no nosso canal. Obrigado. Obrigado.